Esta é a Clara. Clara é uma criança que gosta muito de correr, pular e brincar. Mas a coisa que ela mais gosta de fazer é subir em cima das coisas. Ela não descansa até chegar no lugar mais alto de onde ela estiver. Na sua casa, o lugar mais alto é a estante. E é claro que ela não descansou até chegar na última prateleira. Na rua, ao invés de dar a volta nos obstáculos que ela encontra, ela pula por cima de todos eles. E ao avistar qualquer coisa alta, ela não sossega até chegar no topo. A menina sonha no dia em que vai poder subir em cima dos prédios da cidade e olhar tudo lá de cima, ver tudo bem pequenininho. Sonha no dia em que vai subir montanhas. Não morrinhos ou pequenas montanhas. Ela quer escalar os quase 9 mil metros do Monte Everest, que é a montanha mais alta do mundo. De tanto olhar para cima, procurando lugares para subir, Clara um dia reparou no céu, então não pôde mais tirar seus olhos de lá. De tanto olhar para o céu, Clara viu a lua e se perguntou, como poderia chegar lá? Logo teve uma ideia brilhante. Pensou que se juntasse caixas. Muitas caixas de papelão, tesoura e fita adesiva. conseguiria fazer seu próprio foguete. Clara foi correndo para casa e passou reto por todos os móveis. Seus pais acharam estranho, pois nunca tinham visto a filha sem subir em todas as coisas. Mas ela só foi direto para o seu quarto. E num piscar de olhos, Clara tinha um foguete pronto. Ela entrou em seu foguete e foi. Atravessou todo o céu azul do planeta Terra. Ao sair da órbita terrestre, chegou no espaço e lá viam estrelas e cores muito diferentes que ela nunca tinha visto. Ela foi subindo, subindo e vendo que a Terra ia ficando pequenininha, pequenininha. Quando a Terra já estava minúscula, quase não dava mais para ver, Clara finalmente chegou na lua. Lá, Clara brincou por todos os lugares. Achou muito engraçado que a lua parecia um grande queijo esburacado. Ela entrava de um lado, saía do outro, voltava para dentro da lua e aparecia num outro lugar ainda. Ela correu muito, brincou muito e se divertiu. Mesmo sem subir em coisa nenhuma, porque na lua não tinha onde subir. Ela dava muita risada sozinha, pensando em como ela tinha conseguido chegar no lugar mais alto que alguém poderia imaginar. Clara correu tanto e brincou tanto que se cansou e precisou sentar. Foi aí que percebeu que estava com fome e era hora de voltar para casa. Pegou seu foguete e voltou rapidinho. Ao chegar, jantou pensando na grande aventura que tinha vivido. E quando foi deitar para dormir, Clara só conseguiu pensar que a Terra está lá de cima é pequenininha como uma criança e azul, sua cor favorita. E aí E aí E aí E aí